Se acaso você ainda sente a minha falta Se algum detalhe serve pra lembrar nós dois Cuidado que orgulho gera indiferença A indiferença serve pra sofrer depois A solidão insiste em morar no meu quarto Tá toda enciumada, não quer ver ninguém E fazendo de tudo pra tirar meu sono Sem sono eu só consigo me lembrar de alguém Lembra que você é minha paixão E eu não quero ter outra pessoa no meu coração Lembra que você é minha paixão E eu não quero ter outra pessoa no meu coração Se o esquecimento feito ventania Tentar bater a porta do seu coração Espera mais um pouco pela calmaria Tem coisas que se esquece só que outras não Eu hoje fui na praia fazer um pedido Assim que fiz a lua foi beijando o mar Ouvi a voz de um anjo falar no ouvido Que tudo vai dar certo, basta acreditar Lembra que você é minha paixão E eu não quero ter outra pessoa no meu coração Lembra que você é minha paixão E eu não quero ter outra pessoa no meu coração Lembra que você é minha paixão E eu não quero ter outra pessoa no meu coração Lembra que você é minha paixão E eu não quero ter outra pessoa no meu coração Lembra que você é minha paixão E eu não quero ter outra pessoa no meu coração E eu não quero ter outra pessoa no meu coração E eu não quero ter outra pessoa no meu coração E eu não quero ter outra pessoa no meu coração